Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha comparativa aí dos famosos serums de Dove com o Lili vim responder a pergunta aí se eles se parecem, o que eu achei, como é que é a fragrância e tudo mais antes deixa eu só contar a introdução aqui, ah deixa eu falar meu batom, meu batom me delineador rapidinho que vocês sabem que muitas vezes vocês me perguntam e se eu não falo no começo eu me esqueço né mas vamos lá, de batom eu tô usando um rosinha bem bonito aqui de Natura Una que é o batom extremo conforto rosa 2C, vocês encontram lá no meu espaço digital essa cor e outras também tão bonitas quanto vocês podem usar o meu cupom TAJUNHO9, TAJUNHO10, TAJUNHO11 e TAJUNHO12 pra ter 15% de desconto lembrando gente que depois dessa última atualização do sistema da Natura aconteceram vários erros lá então tá muito comum quando você entra no meu espaço digital, se você não fecha a compra ali na hora o próprio sistema remove o consultor e daí você tá sem consultor, você tá avulso e o meu cupom consequentemente não vai funcionar então você vai lá na abinha do buscar consultor, procura por Tamires Amaral, certo? deixa eu pegar outro produto já procura por Tamires Amaral, vai na lupa, daí vai aparecer pra vocês Tamires Camargo porque ele tá com os meus dois sobrenomes lá daí você clica em escolher consultor, daí sim os cupons vão funcionar, tá bom? tô passando esses secados aqui porque são informações importantes e tem gente fechando compra sem o cupom isso é muito importante que vocês verifiquem se estão no meu espaço digital pra daí você conseguir usar o meu cupom e de fato ter os 15%, tá? se tiver qualquer dúvida me manda mensagem lá no meu Insta que eu te ajudo, combinado? e nos olhos estou estreando aqui com vocês o meu delineador Pioff de Natura Una que é o azul equilíbrio, bem bonito e vamos lá gente, deixa eu contar pra vocês eu tava aqui na internet, tá, olhando, né, YouTube, outras plataformas também e eu vi as pessoas começarem a comentar sobre os novos serums de Dove que alguns deles se pareciam com o Lili eu sou muito fã de Lili, eu uso Lili há muitos anos sei identificar rapidinho a fragrância ou não mas eu falei assim, ah, já passou o hype, né, aquela onda de todo mundo falar, fazer resenha tenho muitos hidratantes, não vou comprar e cheguei a assistir umas duas resenhas que as pessoas falavam ah, realmente eles lembram, né, são um pouco parecidos aí beleza, só que semana passada eu fui na farmácia comprar repelente aí fui lá xeretar a gôndola de hidratantes e achei o hidratante do Dove tinha lá várias cores, né, e tinha tanto esse roxo com a bolinha roxa aqui quanto o laranja, que foram os dois que eu mais ouvi comentários que eles se pareciam eu tava decidida a levar um só, né, então eu falei, deixa eu ver qual que na minha opinião na minha pele se pareceu mais então entre o laranja e o roxo, na minha pele o roxinho se pareceu mais, tá certo? daí, bom que tinha a versão de 180ml, então comprei vou falar aqui rapidamente qual que é a proposta dele porque Dove é uma marca que eu gosto muito os sabonetes Dove, assim, gente, por mais que eu venha da Natura, o Doro, o Boticário, a Avon mas o sabonete Dove ganha meu coração, é um dos meus favoritos da vida então, gosto muito da marca Dove como um todo, da proposta, campanhas que eles fazem, enfim então vamos lá, esse hidratante é um sérum corporal então ele tem uma textura já um pouco mais levinha ele é um ialurônico, mas dermo renovador 48 horas de hidratação regenerativa tem colágeno, prolipídeos, niacinamida clinicamente comprovado e repare, previne 5 sinais de ressecamento perdão, ele é voltado pra pele seca e extra seca a minha pele não é nem seca, nem extra seca talvez no inverno fique um pouquinho mais seca mas ok, comprei pensando mais na fragrância mas depois que eu fui reparar que ele realmente tem muitos ativos que vão tratar da pele não cheguei a usar dias em seguida mas vou focar aqui mais na perfumação, tá bom? mas vamos lá, vou aplicar ele no meu braço esquerdo deixa eu dar o zoom de novo, porque é importante que vocês vejam a fórmula dele, né? ó, tá focando aí, meninas ó, ele é assim, bem emoliente a minha é a embalagem de pump, de bisnaga, mas tem de pump também vou espalhar aqui pra vocês verem, ó vem pra cá que tem menos pelinhos, né? ó, a fórmula é bem emoliente, espalha fácil gente, se eu esfregar muito, é claro que vai ficar meio esbranquiçado mas eu não acho que é um hidratante que está boa considerando aí, se eu for comparar com hidratantes de nativa spa, de oboticário, sabe? eu não acho que ele está boa, porque ele realmente é um serum mais levinho, tá vendo? a fragrância, na hora que eu aplico eu já sinto uma grande... vamos colocar assim, uns 60, 70% a fragrância do Lili que lembra, você sente... você fala assim, nossa, lembra o Lili principalmente a saída é uma fragrância floral, levemente cítrica é uma fragrância muito romântica, não uma fragrância bem feminina, assim, sabe? cheiro de pessoa limpa não me lembra o cheiro do Dove em si, do sabonete Dove acho que é uma fragrância nova, uma fragrância que muda então se você não curte muito a fragrância do sabonete Dove vale a pena conhecer mas eu diria que é uns 60, 70% parecido com o cheirinho do Lili tá? Bem gostoso, me agradou bastante acho que é um hidratante, um serum, né? hidratante, que vai dar pra usar bastante e vai render muitas combinações é... porque eu achei fácil de combinar tá? Me agradou eu acho que, assim, quem já gosta do Lili vale a pena comprar porque você vai ter uma opção parecida agora ah, eu não tenho o Lili vou comprar esse para substituir eu acho que substituir talvez você não vai conseguir substituir 100% da fragrância porém, quando a gente fala de preço que eu vou chegar lá no final vou falar sobre isso talvez valha a pena, sabe? mas pra mim, assim, não é 100% o cheiro do Lili cravado, 100% mas é uma fragrância que lembra, assim, bastante bem gostoso e vamos aqui, gente de Lili, hoje, de creme acetinado eu tenho só essa versão de bisnaga então aqui, até queria fazer uma grande observação um comentário que eu falei ai, fala, não fala, mas vou falar eu gosto muito do Lili, como eu falei eu uso, assim, há uns 15 anos, mais ou menos que eu lembro até hoje quando minha prima veio me apresentar o Lili Essence que ele vinha no frasco quadrado eu uso desde essa época então, eu tenho esse creme acetinado aqui que é meio que da fórmula antiga antes da última reformulação que eles trocaram pra aquele frasco mais arredondado que é tipo esse frasco aqui, nesse formato esse meu é na última na penúltima reformulação, beleza? então, eu vou considerar esse cheiro que é o creme aquele cheiro do creme mais assabonetado porém, gente o comentário que eu tava pensando em fazer, assim nem os novos Lili são 100% a mesma fragrância do creme acetinado Lili então, eu acho que é importante a gente citar isso também quando falam ah, o creme, o serum do Dove parece o Lili eu não sei se se referiam ao Lili cheiro novo ou ao Lili cheiro mais antigo, né? então, por exemplo eu trouxe aqui o veludo pra vocês se eu for comparar a bisnaga do creme acetinado antigo com o próprio veludo do Lili eles também não são 100% iguais eu sinto a fragrância nova de Lili com a base do Lili mas aqui pra mim tanto ele, quanto o óleo a geleia iluminadora é como se fosse um cheiro de Lili menos assabonetado e mais cítrico fica até um pouco plastificado na minha pele o cheirinho, tá? então, a resenha comparativa não é tanto em relação ao cheiro dos novos itens de Lili, tá? vou pegar aqui o cheirinho do creme acetinado Lili que eu já conheço bom, é claro que de textura eles vão ser muito diferentes porque o serum ele já tem essa proposta mais levinha enquanto o creme acetinado ele é mais forte, né? então vou aplicar aqui pra vocês verem, mas eu sei que vocês já conhecem ó, ai que dózinha tá acabando quando acabar isso aqui daí eu vou pegar o refil do novo ó, ele é bem mais firme tá vendo? você vê mesmo mais a cor branquinha é claro que eu passei até um pouco muito pra uma pequena área mas deixa eu subir aqui que daí eu vou falando pra vocês a comparação das fragrâncias comenta aqui se você chegou a adquirir esse hidratante do Dove se você ouviu ou então, ai Tamiris nem sei do que você tá falando não acompanhei porque a gente vive em bolhas, né? bolhas de assuntos de perfumaria de hidratante e cada pessoa segue, né? eu sigo umas pessoas vocês seguem outras às vezes são pessoas em comum às vezes não então comenta aqui e se você tá gostando desse vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal a gente tá rumo a 100 mil inscritos tô muito empolgada aí pra gente bater mais essa meta aí, né? se Deus quiser então vamos lá cheirinho do creme acetinado é o cheirinho do Lire perfeito, maravilhoso é uma fragrância bem mais assabonetada do que no sérum de Dove deixa eu segurar os dois aqui né? porque resenha é comparativa entre os dois é um cheirinho mais intenso levemente mais adocicado enquanto aqui é mais floralzinho leve tá? mas resumindo eu diria que é uma comparação aí de uns 60% 70% parecidos acho que quem? com certeza se você gosta do Lire você tem tudo pra gostar do creme Dove aqui a resenha é em relação a essa versão roxinha mas vale a pena você experimentar o laranjinha também que eu ouvi dizerem que parece muito é... sobre valores gente, aqui acho que tem um ponto muito importante né? que tem uma grande diferença esse hidratante aqui de 180 ml eu paguei R$29,90 mas vocês encontram dependendo do lugar até mais barato aqui eu já tava ali na farmácia comprei ele mesmo pra também trazer essa resenha mais rápido pra vocês a versão de 380 ml que é a versão com pump do Dove custa R$49,99 enquanto aqui não não tô falando do valor do veludo tá? eu tô só pegando a embalagem pra vocês terem noção da volumetria um creme acetinado de 250 gramas que vem nessa mesma volumetria do veludo você vai pagar R$129,90 então basicamente eu pagaria R$100 a mais é... pro creme acetinado do que nessa versão aqui então esse creme eu paguei R$29,90 se eu fosse pegar um creme de pote do Dove sairia R$129,90 no valor cheio então falando de valores eles têm uma grande diferença então, ah Tamiris não estou podendo comprar o Lili agora acho que vale a pena você ter esse aqui como opção de repente você já tem perfume ou você compra o splash do Lili você faz essa combinação com certeza vai dar muito certo tá bom? mas é isso sobre hidratação e perfumação a hidratação do serum é sensacional eu senti minha pele hidratada por bastante tempo estou trazendo essa resenha aqui pra vocês mas eu usei por diversos dias diversas vezes a hidratação do creme acetinado você já conhece é uma hidratação muito boa sobre a perfumação a fragrância em si do hidratante o do serum some bem rápido enquanto o do... perdão enquanto o do Lili vai permanecer mais tempo tá bom? mas me contem aqui o que vocês acharam se vocês acham que compensa comprar o do Dove ou ainda assim iriam no Lili me contem aqui tá bom? espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça do like e até o próximo vídeo beijo tchau 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 tchau